Tipo Hollywood Se controla a vida, depois se mano chega Ela chega na balada, pede pro DJ tocar piseira Ela é desenrolada De mutina ela é sensação Cocô está lendo a mão, tomando catuada Ela chega na balada, pede pro DJ tocar piseira Ela é desenrolada De mutina ela é sensação Cocô está lendo a mão, tomando catuada Tipo Hollywood Se controla a vida, depois se mano chega Ela chega na balada, pede pro DJ tocar piseira Ela é desenrolada De mutina ela é sensação Cocô está lendo a mão, tomando catuada Ela chega na balada, pede pro DJ tocar piseira Ela é desenrolada De mutina ela é sensação Cocô está lendo a mão, tomando catuada Tipo Hollywood Se controla a vida, depois se mano chega Ela chega na balada, pede pro DJ tocar piseira B.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O Essa morena é minha, a ninguém eu não vou Essa moreninha já foi meu primeiro amor Essa morena é minha, a ninguém eu não vou Essa moreninha já foi meu primeiro amor Venha moreninha, vem me ensinar como é Vem dançar forró, só não pisa no meu pé Vem a moreninha, vem me ensinar como é Vem dançar forró, só não pisa no meu pé Essa morena é minha, a ninguém eu não vou Essa moreninha já foi meu primeiro amor Essa morena é minha, a ninguém eu não vou Essa moreninha já foi meu primeiro amor Vem a moreninha, vem me ensinar como é Vem dançar forró, só não pisa no meu pé Vem a moreninha, vem me ensinar como é Vem dançar forró, só não pisa no meu pé Vem a moreninha, vem me ensinar como é Vem dançar forró, só não pisa no meu pé Vem a moreninha, vem me ensinar como é Vem nessa forró, só não pisa no meu pé Essa moreninha é minha, a ninguém eu não vou Essa moreninha já foi meu primeiro amor Essa moreninha já foi meu primeiro amor Vem a moreninha, vem me ensinar como é Vem nessa forró, só não pisa no meu pé Vem a moreninha, vem me ensinar como é Vem nessa forró, só não pisa no meu pé É facinha, é igual estrela no céu É contar o meu gadinho, é facinha É igual contar estrela no céu É contar o meu gadinho Frota de carro importado, mansão pra todo lado Dinheiro caindo na conta, eu dou conta do recado Moendo, torrando na alta, tem boi espalhado na capa Não tem movimento, tem vento, só não fico na ressaca não Avião acabou de posar, trazendo as gatas Hoje a festinha é na fazenda, aqui tem papel é pra rasgar E não é ponto não, deixa eu te contar como é que tá Sou fazendeiro Aqui a gente conta por hora, não por cabeça de boi Sou fazendeiro Enquanto eu tô gastando e luxando Já nasceu mais uns 10 mil É facinha, igual estrela no céu É contar o meu gadinho, é facinha É igual contar estrela no céu É contar o meu gadinho Frota de carro importado, mansão pra todo lado Dinheiro caindo na conta, eu dou conta do recado Moendo, torrando na alta, tem boi espalhado na capa Não tem movimento, tem vento, mas não fico na ressaca não Avião acabou de posar, trazendo as gatas Hoje a festinha é na fazenda Aqui tem papel é pra rasgar E não é ponto não, deixa eu te mostrar como é que tá Sou fazendeiro Aqui a gente conta por hora, não é por cabeça de boi Sou fazendeiro Enquanto eu tô gastando e luxando Já nasceu mais uns 10 mil É facinha, igual estrela no céu É contar o meu gadinho É facinha, igual contar estrela no céu É contar o meu gadinho É facinha, igual contar estrela no céu É contar o meu gadinho É facinha, igual contar estrela no céu É contar o meu gadinho O bagaço bom O bagaço bom Esse é o roqueiro Fagmoral O bagaço bom Eu sei que eu não sou teu dono, mas tu tá na minha mão Te conheço como a tal da Ruivinha do Rabetão Dançando rave mandela, sei qual é tua intenção Faz carinha de safada batendo o popô no chão Ô Juliana, o que tu quer de mim? Já falei que eu passo rodo e não caio em qualquer patim Ô Juliana, o que tu quer de mim? Já falei que eu passo rodo e não caio em qualquer patim Ô Juliana, o que tu quer de mim? Já falei que eu passo rodo e não caio em qualquer patim Ô Juliana, o que tu quer de mim? Já falei que eu passo rodo e não caio em qualquer patim Eu sei que eu não sou teu dono, mas tu tá na minha mão Te conheço como a tal da Ruivinha do Rabetão Dançando rave mandela, sei qual é tua intenção Faz carinha de safada batendo o popô no chão Ô Juliana, o que tu quer de mim? Já falei que eu passo rodo e não caio em qualquer patim Ô Juliana, o que tu quer de mim? Já falei que eu passo rodo e não caio em qualquer patim Ô Juliana, o que tu quer de mim? Já falei que eu passo rodo e não caio em qualquer patim Ô Juliana, o que tu quer de mim? Já falei que eu passo rodo e não caio em qualquer patim Alô, morena, como foi bom te conhecer Eita, paixão Forró São do Oeste Foi bom te conhecer Foi bom amar você Agora o que é que eu faço, meu amor, pra te esquecer Foi bom te conhecer Foi bom amar você Agora o que é que eu faço, meu amor, pra te esquecer Estou vivendo por viver Essa vida sem você Você me ensinou a amar Mas esqueceu de ensinar Vou te esquecer Não faz assim comigo, não Dói demais essa paixão Amor, se você não voltar Eu sei que vai parar No peito, um coração Amor, se você não voltar Eu sei que vai parar No peito, um coração Foi bom te conhecer Foi bom amar você Agora o que é que eu faço, meu amor, pra te esquecer Foi bom te conhecer Foi bom amar você Agora o que é que eu faço, meu amor, pra te esquecer Já deu sexta-feira, hoje eu quero é tomar mer Vamos beber cachaça lá no boteco do Zé Já deu sexta-feira, hoje eu quero é tomar mer Vamos beber cachaça lá no boteco do Zé No boteco do Zé, tem muita variedade Tem cachaça, cabaré, que agora é do Leonardo Fui no cabaré da jaca, convidei muitas meninas Pode colar lá em casa, que hoje não está no clima Hoje o bicho vai pegar Vai ser pura pegação Pode chamar o Leonardo Gustavo Lima e Eduardo Que hoje o trem vai ficar bom Já deu sexta-feira, hoje eu quero é tomar mer Vamos beber cachaça lá no boteco do Zé Já deu sexta-feira, hoje eu quero é tomar mer Vamos beber cachaça lá no boteco do Zé Já deu sexta-feira, hoje eu quero é tomar mer Vamos beber cachaça lá no boteco do Zé Vamos beber cachaça lá no boteco do Zé Já deu sexta-feira, hoje eu quero é tomar mer Vamos beber cachaça lá no boteco do Zé E esse é do meu parceiro Santiago Gonçalves Tamo junto, irmão! O baga subundi E se fagi morau Menina da saia verde Quem te deu ela foi eu Menina da saia verde Quem te deu ela foi eu Ai, ai, menina Você não tem o casaco Pegou a saia e vendeu Ai, ai, menina Você não tem o casaco Pegou a saia e vendeu Mandei fazer uma casinha, sabe, ah Com vinte e cinco janelas Mandei fazer uma casinha, sabe, ah Com vinte e cinco janelas Para botar meu amorzinho, sabe, ah Tá bonitinho que por amor me casei com ela Para botar meu amorzinho, sabe, ah Tá bonitinho que por amor me casei com ela Menina da saia verde Quem te deu ela foi eu Quem te deu ela foi eu Menina da saia verde Quem te deu ela foi eu Ai, ai, menina Você não tem o casaco Pegou a saia e vendeu Ai, ai, menina Ai, ai, menina Ai, ai, menina Você não tem o casaco Pegou a saia e vendeu Mandei fazer uma casinha, sabe, ah Com vinte e cinco janelas Mandei fazer uma casinha, sabe, ah Com vinte e cinco janelas Para botar meu amorzinho, sabe, ah Tá bonitinho que por amor me casei com ela Para botar meu amorzinho, sabe, ah Tá bonitinho que por amor me casei com ela Esse é fag e moral O bagaço bom Essa morena aí tá brincando comigo Achou que seu raqueiro tem amor no sigilo Essa morena aí tá brincando comigo Achou que seu raqueiro tem amor no sigilo Então vem cá Vamos conversar A vida do vaqueiro Pra você eu vou contar Então vem cá Vamos conversar A vida do vaqueiro Pra você eu vou contar Fim de semana tem Vaqueirada sem bolão Vaqueiro já colocou Meu nome na expressão Fim de semana tem Vaqueirada sem bolão Vaqueiro já colocou Meu nome na expressão Vaqueirinha Deixa eu ir Apresenta meu nome Que a galera quer ouvir Vaqueirinha Deixa eu ir Apresenta meu nome Que a galera quer ouvir O boi derrubo no chão A galera no caixão A galera aplaudindo Pra ver se o boi valeu ou não O boi derrubo no chão A galera no caixão A galera aplaudindo pra ver se o boi valeu ou não Essa morena aí tá brincando comigo Acho que seu raqueiro tem amor no sigilo Essa morena aí tá brincando comigo Acho que seu raqueiro tem amor no sigilo Então vem cá, vamos conversar A vida do raqueiro pra você eu vou contar Então vem cá, vamos conversar A vida do raqueiro pra você eu vou contar Fim de semana tem vaquejador tem bolão Vaqueiro já colocou meu nome na expressão Fim de semana tem vaquejador tem bolão Vaqueiro já colocou meu nome na expressão Vaqueirinha, deixa eu ir Apresenta meu nome que a galera quer ouvir Vaqueirinha, deixa eu ir Apresenta meu nome que a galera quer ouvir O boi derrubo no chão A galera no caixão A galera aplaudindo pra ver se o boi valeu ou não O boi derrubo no chão A galera no caixão A galera aplaudindo pra ver se o boi valeu ou não A galera no caixão É o flag que chega em brasa Tô choque no teu sistema Eu vou te levar pra casa Só não me arruma problema Tu pediu pra eu botar E eu boto com passão Loirinha, te prepara na rapa Toma tapão É o flag que chega em brasa Tô choque no teu sistema Eu vou te levar pra casa Só não me arruma problema Tu pediu pra eu botar E eu boto com passão Loirinha, te prepara na rapa Toma tapão É o flag que chega em brasa Tô choque no teu sistema Eu vou te levar pra casa Só não me arruma problema Tu pediu pra eu botar E eu boto com passão Loirinha, te prepara na rapa Toma tapão É o flag que chega em brasa Tô choque no teu sistema Eu vou te levar pra casa Eu vou te levar pra casa Só não me arruma problema Tu pediu pra eu botar E eu boto com passão Loirinha, te prepara na rapa Toma tapão Tu pediu pra eu botar E eu boto com passão Loirinha, te prepara na rapa Toma tapão Na rapa, toma tapão Te prepara, para, para Na rapa, toma tapão Aô, moçada O Forrozão do Oeste Chegando aí pra vocês É só sucesso, não? Forrozão do Oeste Estará difícil sem você Meus olhos estão chorando Aqui dentro do meu peito Solidão tá machucando Não tá fácil suportar O vazio do seu adeus Saudade é barra pesada Me perdi nessa parada Não tem vida os dias meus Saudade é barra pesada Me perdi nessa parada Não tem vida os dias meus Amei, 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 amei Perdi, amei, amei chorei, amei Sonhei, amei, amei, amei Perdi, chorei, chorei, chorei Não tá fácil suportar o vazio do seu adeus Saudade é barra pesada, me perdi nessa parada Não tem vida aos dias meus Saudade é barra pesada, me perdi nessa parada Não tem vida aos dias meus Sonhei, amei, amei, amei Perdi, chorei, chorei, chorei Sonhei, amei, amei, amei Perdi, chorei, chorei, chorei Elas não pode ouvir, elas não pode ver Cachaça e paredão que já quer descer Cachaça e paredão que já quer descer E a zaquerinha de hoje em dia tu tá querendo é o quê? A zaquerinha de hoje em dia tu tá querendo é o quê? This is the rhythm of my life This is the rhythm of my life This is the rhythm of my life My life Ela é a zaquerinha de hoje em dia não pode ser E a zaquerinha de hoje em dia tu tá querendo é o quê? This is the rhythm of my life 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 Bandida This is the rhythm of my life 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 Obrigado.